Máximo Respeito Máximo Respeito Máximo Respeito DJ Patati Porra, solta o modelo E aí, DJ Vido É o brabo, é o brabo, é o brabo Esse é o DJ Vido O cara tá barulho Quer bater com o baile funk Querendo nos provocar Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra Vira a cara pra parede Tengo mundo pro safado Seu bumbum priorit understanding Quer bem ter isso Tengo mundo pra parede Vira o brabo, é o brabo Tem que ver nosотр eighth Tengo mundo proroad Vira o brabo Seu bumbum Lama pela manate E eu adoro, eu adoro Na tequinha de quatro de lado Se eu mais baixo, se eu mais baixo Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Na tequinha de quatro de lado Se eu mais baixo, se eu mais baixo Se eu mais baixo, se eu mais baixo Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Na tequinha de quatro de lado Se eu mais baixo, se eu mais baixo Máximo respeito DJ patati, porra, solta o modelo E aí, DJ Vidum É o brabo, é o brabo, é o brabo Esse é o DJ Vidum O cara tá barulho Quer bater no baile funk Querendo nos provocar Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra Eu tô na palma na chequinha, eu tô na palma Eu tô na palma na chequinha, eu tô na palma